Fala, combatente! Seja muito bem-vindo à nossa aula 05, onde a gente vai falar sobre concurso militar. O que você deve saber para se preparar de uma forma completa para todas as etapas de um concurso militar. Então já chega destruindo, detonando aí o like, ajuda o nosso canal a crescer. Tenho certeza que você está curtindo pra caramba, deixando cada vez mais dúvidas que você tinha pra trás. Então, cada vez mais você está sabendo mais sobre carreira militar e isso é ótimo, tá? O conhecimento, a informação na sua cabeça é que vão fazer a diferença. Então a gente vai falar sobre concurso militar. A gente vai especificar aqui não somente o que você deve fazer para se preparar para a prova teórica, mas também para as outras etapas de um concurso militar. Tá certo? E já iniciando aqui a nossa instrução, eu vou perguntar pra você para qual concurso você vai estudar. Tá? Então deixa aqui nos comentários abaixo qual concurso que você vai estudar. E se você ainda não sabe, se você ainda está em dúvida, é porque você não viu a nossa aula anterior. Então já paga 10 flexões e assiste as nossas outras aulas. Elas estão aqui no canal. Aula 1, 2, 3 e 4. Para que você saiba exatamente para qual concurso você deve focar. Beleza? Então, ó, um concurso militar, ele basicamente tem essas etapas aqui, ó. Exame intelectual, tá? Que são as provas que são realizadas aí por todo o Brasil. Inspeção de saúde, onde você vai levar diversos documentos lá, vai apresentar diversos exames de saúde, na verdade. Você vai levar vários exames de saúde para comprovar que você tem capacidade física ali, né? Você tem saúde, você tem um corpo saudável para ingressar em uma carreira militar. Exame de aptidão física, que vai realmente comprovar se você está apto fisicamente a ingressar em uma formação. Avaliação psicológica, comprovação dos requisitos, né? Os requisitos do concurso e a heterodentificação, que no caso é para aqueles concurseiros, aqueles candidatos que concorreram às vagas destinadas a cotistas, né? Então, se você não sabe, os concursos militares também têm vagas destinadas a cotistas. Normalmente, cerca de 20% das vagas são destinadas a cotistas. E quem faz, quem participa do concurso e ingressa através dessa característica aqui, ou seja, concorre a uma das vagas dos cotistas, ele tem que fazer um processo, um procedimento chamado heterodentificação. Que, na verdade, vai comprovar lá que você se enquadra nos requisitos ali para receber uma vaga entre os cotistas, tá? Então, vamos lá. Exame intelectual. Bom, é interessante que você entenda que essa é a primeira etapa, mas não é a única etapa. Então, tem mais coisa além do exame intelectual. Tem mais coisa além da prova intelectual, tá? Dos testes lá que você vai fazer. Você deve focar no último edital do concurso. Então, se você vai fazer a prova das PCEX, por exemplo, em 2021, tenha por base o edital do concurso de 2020. Por quê? Porque os editais mudam muito pouco de um ano para o outro e, às vezes, eles nem mudam, tá? Dificilmente vai existir uma alteração muito significativa. Então, vai surgir algo totalmente diferente ou, enfim... A gente não costuma ter diferenciações muito grandes de um ano para o outro. Então, por isso, você deve sempre focar no edital do último ano, do último concurso. Então, fortaleça a sua base. Não adianta nada você... Ah, eu quero começar a estudar para a SPCEX. E aí, com uma semana de estudo, você quer começar a fazer prova dos anos anteriores. Não. Você tem que se basear pelo edital dos anos anteriores. Mas isso não quer dizer que com uma semana de estudo, você já vai estar querendo fazer prova anterior. Não. Não é assim. Primeiro, reforça a sua base. Então, eu, por exemplo, no meu ensino médio, eu não estudava. Eu não queria estudar. Eu queria jogar basquete, eu queria fazer outras coisas. Se você, assim como eu, não levou o seu ensino médio a sério, você vai ter que correr atrás. Então, não ache que você vai, em duas semanas, em um mês, corrigir 3, 4, 5, 6 anos que você deveria estar estudando e não estudou. Então, reforçar a base demora. Demora bastante. Então, por isso que cresce de importância você ter um cronograma de estudo. Você seguir um cronograma de estudo. Um cronograma lá onde você vai estar. Você vai ter lá o que eu vou estudar. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. O que você vai estudar naquele mês, naquela semana. Em quanto tempo você vai terminar de ver toda a parte teórica do edital. Em quanto tempo você vai estar fazendo exercícios. Então, é importantíssimo que você tenha um cronograma para fortalecer a sua base. Para que você não, com um mês de estudo, já não queira fazer uma coisa que você deveria fazer só mais para frente. Então, tenha paciência para corrigir os seus erros. Não ache que de uma hora para outra, com dois, três meses de estudos, principalmente se você não teve uma boa base, que você vai estar pronto para fazer um concurso militar. Não vai. Tenha paciência. Tenha muita paciência. Beleza? Inspeção de saúde. Vamos falar aqui um pouco sobre a inspeção de saúde. Se possível, faça uma avaliação prévia para identificar possíveis problemas de saúde e realizar o tratamento adequado. Então, se for possível, guerreiro, faça um exame médico, uma inspeção de saúde, vamos dizer assim, prévia. Você vai lá no médico, fala para ele que, ó, doutor, daqui a um ano, daqui a um ano e meio, daqui a dois anos eu vou fazer um concurso militar. Está aqui o edital do concurso. Será que teria como eu fazer alguns exames para ver se eu estou bem? Para ver se, de repente, eu não tenho aqui algum desvio na minha coluna. E se tiver, se eu já posso ir fazendo fisioterapia para corrigir isso. Então, se possível, faça um exame prévio. Um análise prévio. Não é nenhum exame prévio. Então, é uma análise prévia. Tá bom? Identifique os exames a serem apresentados. Então, quando você for fazer essa avaliação prévia, se for possível, leve lá para o seu médico, o edital, para que fale para ele, né? Para que ele te oriente. De repente, você, quando era criança, tinha algum tipo de problema de saúde e aí você se curou. Será que não é o caso de fazer um exame para saber se realmente você está curado, né? Então, o médico que vai te orientar melhor. Então, se possível, faça isso, tá bom? Exame de aptidão física. Crie o hábito de realizar atividade física desde cedo. Não importa qual o tipo de atividade física. Comece a fazer atividade física desde cedo. Ah, tenente, desde quando? Mais cedo possível. Se você tem 10 anos de idade, comece a fazer uma natação. É importante você aprender a nadar antes de ingressar na escola de formação, tá? Comece a jogar futebol, a jogar basquete, a jogar vôlei, a fazer uma arte marcial. Comece a fazer atividade física com a maior antecedência possível. Porque isso vai controlar o seu peso, tá? Isso vai fazer com que você desenvolva desde cedo a sua liderança. Tudo isso são coisas muito importantes para a carreira militar, tá? Então, praticar atividade física é fundamental. E comece treinos específicos com, no mínimo, 6 meses de antecedência. O que são treinos específicos? São treinos voltados para o TAF. Então, treinar barra, treinar flexão, treinar corrida voltada para os 12 minutos, para a corrida dos 12 minutos do TAF, tá? Treinar abdominal, abdominal supra, fortalecer seu abdômen. Para quem conhece a minha história, sabe que eu fui atleta desde os 12 anos de idade. Eu estava praticando atividade física. Só que, por muito pouco, eu não fui reprovado no TAF da SPSEX, lá na barra. Por quê? Porque, ó, eu fiz isso aqui, eu tinha o hábito de fazer atividade física, só que eu não comecei a treinar especificamente com 6 meses de antecedência. Eu só comecei a treinar para a prova da SPSEX, para a barra, para a flexão, depois que eu passei no teste, que eu vi meu nome lá na lista de aprovados. Então, por muito pouco, eu quase não fui reprovado. Então, não comenta esse erro. É por isso que, no nosso curso, a gente traz orientações, treinamentos, para que você treine enquanto estuda também, tá certo? Então, é importantíssimo. E alimente-se de uma forma correta, tá? Realize uma alimentação correta. Você não precisa viver de dieta. Não, você tem que se alimentar corretamente. Eu não sou a favor de fazer dieta, tá? Somente em casos extremos ali, que a pessoa precisa perder muito peso, enfim, ou o cara é um atleta. Mas, o que você tem que fazer é ter uma alimentação saudável. Ah, vou beber refrigerante? Bebe, mas não bebe todo dia. Vou comer besteira? Come, mas não come todo dia. Não come todo dia brigadeiro antes de dormir. Pô, senão você vai acabar ganhando peso ali, ficando acima do peso. Então, alimente-se de forma correta. Isso é muito importante, tá? Tudo isso, tudo isso para que você, antes mesmo de ingressar na formação militar, já esteja mais preparado para aquilo que você vai ter durante a sua formação. Porque, ó, se você é um cara, né, que reforçou as suas bases, tá? Você já aprendeu a estudar, você já está cuidando da sua saúde, né? Você já está fazendo atividade física. Tudo isso vai ser importante para você lá na sua carreira militar, tá bom? Avaliação psicológica. Então, ó, se você nunca teve nenhum tipo de problema prévio, não se preocupe, tá? Então, caso você tenha tido algum tipo de problema com depressão, já tiver tido, por exemplo, algum tipo de tratamento com psicólogo, com psiquiatra, tá? Aí sim, o que é que você faz? Faz uma avaliação prévia. Vai lá, ah, tenente, eu tinha problema com depressão, tal, eu me tratei lá com psicólogo, vai lá no seu psicólogo, explica para ele que você vai fazer um concurso militar, e aí, de repente, ele vai te orientar, vai te passar um novo tratamento ou não, vai... Enfim, vai te orientar da melhor forma possível. Se você nunca teve nenhum tipo de problema psicológico, fique tranquilo, tá? Que a avaliação psicológica do concurso, ela é bem tranquila, tá? Não tem nenhum bicho de sete cabeças, não. Inclusive, aqui no canal, eu tenho vídeo falando sobre a avaliação psicológica dos concursos militares, tá bom? Então, ó, e a comprovação dos requisitos? Quando você passa por todas essas etapas aqui, ó, você fez a prova, inspeção de saúde, exame de aptidão física, avaliação psicológica, aí você vai ter a comprovação dos requisitos, que nada mais é do que você apresentar os seus documentos, sei lá, para mostrar que realmente você cumpriu todos os requisitos do concurso, tá? Que você tem diploma de ensino médio, se for o caso, né, do concurso, que mostrar lá que todos os seus documentos, mostrar que, ah, para a escola de oficial você precisa ser brasileiro nato, você vai comprovar lá que você é brasileiro nato, mostrar sua certidão de nascimento, tá? Então, é isso, ó, então esteja atento aos requisitos e documentos exigidos no concurso, leia bem o edital, tá? Por isso que a gente orienta muito bem os nossos alunos nesse sentido aqui, para que, de repente, você não esteja estudando para um concurso que você nem pode fazer aquele concurso por conta dos requisitos dele, tá? Então, por isso que a gente tenta orientar vocês muito bem nessa questão, tá? Então, ó, esteja atento aos requisitos e documentos exigidos no concurso, beleza? Então, é isso, pessoal, são essas as etapas de um concurso militar, lembrando aqui para vocês, ó, mais uma vez, exame intelectual, a prova, as provas que você vai fazer, inspeção de saúde, exame de aptidão física, avaliação psicológica e comprovação dos requisitos. Resumindo aqui para você, ó, exame intelectual, comece a estudar com antecedência, reforça sua base, tenha um cronograma de estudos, inspeção de saúde, se possível, faça uma análise prévia, principalmente se você já teve algum tipo de problema de saúde. Exame de aptidão física, crie o hábito de realizar atividade física com frequência, tá? E avaliação psicológica, se você já teve algum tipo de problema, tá? Procure lá o profissional, psicólogo, psiquiatra, informe para ele que você vai fazer um concurso militar, que ele vai te orientar melhor. E a comprovação dos requisitos, você tem que ficar atento ao edital, aos requisitos do concurso público, beleza? Então é isso. Fé na missão, espero que vocês estejam gostando da nossa Semana Zero, deixa aqui abaixo as suas dúvidas, os seus comentários, e até a próxima aula. Tchau, tchau!